Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá Tô pra militar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Torifa já bombou Aqui no sul a mina vai, no verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando eu vim de tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchú-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar Eu quero te tchau, tchau Cheguei na palada, noitinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchau, tchau Recutei o que é isso, ela disse vou te ensinar Era uma dança sensual em Curitiba Já pegou o empolgador e explodiu O poripa já bombou aqui no sul, aqui na paz No verão vai pegar, então faz um tchau, tchau O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chupo, eu quero tchau Eu quero chupo, eu quero chupo, 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 chupo Eu quero churro, eu quero chá, eu quero churro, churro de tocar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.